Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje o Poder em Foco recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele é PhD em Economia pela Universidade de Chicago, fundador do Banco Pactual, da Abril Educação, das Faculdades IBIMEC e do Instituto Milênio. Ministro, muito obrigado por estar aqui no estúdio do SBT no programa Poder em Foco. Eu começo perguntando ao senhor se o senhor vai começar a semana na Suíça, em Davos. O que é necessário dizer sobre o Brasil para o público externo? Vamos confirmar as previsões que fizemos como fomos lá um ano atrás. Quando começou o nosso governo, havia como efeito da disputa eleitoral uma percepção muito equivocada a respeito do que está acontecendo no Brasil. Falavam em risco de democracia, diziam que o nosso sistema econômico estava em risco. E eu, naquela ocasião, fui lá e disse que, ao contrário, o Brasil era uma democracia vibrante e que estava ampliando, dando uma demonstração extraordinária de vigor. Porque, depois de 30 anos de hegemonia de social-democratas, quer dizer, só a esquerda, natural, como uma, depois do regime militar, que era de direita, veio a esquerda, ficou 30 anos no governo, e agora havia uma aliança política entre conservadores e liberais que enriqueciam, inclusive, o espectro político da democracia brasileira. A democracia estava muito mais vigorosa. A própria mídia, que estava encantada pelo establishment e não percebeu o surgimento dessa presença popular das redes sociais, acabou se equivocando e cobriu mal a campanha. E transmitiu lá para fora uma imagem completamente injusta da democracia brasileira. Essa imagem já foi debelada ou ainda não? Eu pergunto por quê? Por exemplo, uma revista muito conhecida, Economist, que é liberal, inglesa, volta e meia diz assim, a economia está indo bem, mas há muito retrocesso em valores democráticos. Os danos foram muito grandes. Nós mesmos não soubemos valorizar o vigor, a força, o aperfeiçoamento de nossas instituições. Depois de 30 anos de uma democracia vibrante, onde os poderes se tornaram independentes, porque o Legislativo declarou sua independência quando fez um impeachment à direita com a Dilma, com o Collor, um impeachment à esquerda com a Dilma. Depois o Judiciário despertou e prendeu o político mais popular do Brasil. O senhor acha que está totalmente afastado qualquer risco de retrocesso democrático? Nunca houve esse risco, na minha opinião. Houve um erro de avaliação brutal ou um problema de aprisionamento cognitivo. A esquerda estava tão bem instalada no poder que quando surgiu uma alternativa de liberais e conservadores, ela declarou o fim do mundo. Ora, o presidente em nenhum momento, o presidente é um parlamentar, trabalhou 28 anos no Congresso, está acostumado a essa vida, apenas rejeitou a forma como se fazia política antigamente. O presidente não estará nesta semana na Suíça, nesse encontro econômico lá em Davos. Vai fazer falta a presença do presidente? Ora, sempre que um presidente vai e entrega a sua mensagem, evidentemente a imagem do país é fortalecida. Agora, o presidente está sendo muito exigido. Realmente, o presidente tem que estar. Tem uma viagem logo depois para a Índia. Ele acabou de fazer uma viagem para a China. Eu, por exemplo, não pude ir à China com ele. Nós estamos, todos os ministros estão, na verdade, se alternando. Há momentos em que eu não consigo acompanhá-lo, eu tenho que acompanhar o trabalho aqui no Congresso. Aí, de repente, ele fica aqui e eu vou a Davô. Eu vou a Davô para dar a sequência nos que nós dissemos. Nós dissemos o seguinte, primeiro, que a democracia brasileira estava num momento justamente de aperfeiçoamento de suas instituições e não havia nenhum risco democrático. Primeiro, está confirmado isso. Nós estamos vivendo aí um ano, a governabilidade está operando, o Congresso abraçou as reformas, as coisas estão andando. E eu vou justamente relatar, não só do ponto de vista político, essa confirmação do nosso vigor democrático, do aperfeiçoamento das nossas instituições, mas, principalmente, também do ponto de vista econômico, nós tiramos, nesse primeiro ano, justamente graças à reforma da Previdência, à lei de liberdade econômica, ao choque de energia barata, a desestatização do mercado de crédito, nós acabamos tirando o Brasil do abismo fiscal, da margem de abismo fiscal que ele estava. Qual é a sua expectativa para este ano de taxa de inflação e do dólar? Como é que vai estar no final de 2020? Fernando, deve ser um ano melhor do que o ano passado. Eu usei várias vezes a imagem de uma baleia arpoada. O Brasil é uma economia gigantesca, forte, era a economia mais dinâmica do mundo por duas, três, quatro décadas no século passado. O Brasil crescia 7,5% ao ano. Crescia mais que a China, que o Japão, que a Coreia, todos esses hoje que crescem mais do que o Brasil. E o Brasil foi sendo arpoado, a imagem que eu usei foi essa. Impostos mais altos, juros mais altos, governo gastando muito e gastando mal, hiperinflação, endividamento em bola de neve. A economia brasileira foi estagnando. O nosso sistema econômico, o excesso de intervenção do governo na economia, o Estado meteu a mão em tudo, como diz o presidente, foi para o cangote do povo brasileiro. O Estado foi no cangote do povo brasileiro e, na verdade, esse excesso de intervenção corrompeu a política brasileira e estagnou a economia brasileira. Então, esse ano, nós tiramos alguns arpões. A economia já vai crescer o dobro do que cresceu antes. O senhor acha que no final da administração de Jair Bolsonaro o Brasil vai estar rodando num crescimento de quanto? Eu acho que podemos estar acima de três, podemos estar em torno de quatro. Depende do ritmo das reformas. A inflação de 2019 acabou dando uma disparadazinha em dezembro por causa da carne, um problema sazonal, teve um problema também de combustíveis. Agora, neste ano, a meta é de 4%. O senhor acha que vai ser na meta, um pouquinho para baixo? Está na meta, está na meta. O mercado está dizendo um pouco abaixo. Um pouquinho para baixo, na meta. O importante é que o fenômeno inflacionário está equacionado no Brasil. Depois de décadas de combate, o Brasil acabou entendendo como combater a inflação e sabendo que o coração desse combate, de um lado, é o Banco Central. Agora, de outro lado, faltou a todo esse combate da inflação a dimensão fiscal. Como você não controlava os gastos públicos, esse combate à inflação custou muito ao Brasil. Juros em endividamento, em bola de neve, juros excessivamente elevados, aumento de impostos. Isso acabou atravancando o Brasil. Derrubou a dinâmica, destruiu a dinâmica de crescimento desse país. Era o país que mais crescia no mundo e virou um dos países que menos cresce no mundo. E taxa de câmbio? Tem uma discussão eterna entre economistas, o que seria uma taxa de equilíbrio? Hoje, o dólar custa um pouco acima de R$ 4. Ele se acomodou nesse patamar e vai seguir assim? O importante é essa noção de uma relativa estabilidade num patamar um pouco mais alto do dólar. É uma noção interessante, porque, se vocês observarem, nós mudamos o mix. Os últimos 30 anos foram de descontrole de gastos, quer dizer, fiscal frouxo e pé no freio monetário. Quando você gasta muito e aperta no Banco Central só, os juros vão para cima. Então, o Brasil, durante 10, 20, 30 anos, teve juros muito altos e câmbio muito baixo. Isso desindustrializou o Brasil, trouxe excesso de importações, prejudicou as exportações brasileiras, atravancou os investimentos por causa dos juros altos. Então, essa combinação maldita de juros altos e câmbio baixo foi revertida. Quando nós fizemos a reforma da Previdência e mudamos o horizonte fiscal, esse excesso de gastos, começamos a remover esse excesso de gastos, o mercado entendeu isso e, rapidamente, os juros desceram e o câmbio subiu. Então, o Brasil, em vez de ser um país que tem o fiscal frouxo e apertando só no freio monetário, o Brasil agora controla os gastos do governo, porque o governo gasta muito e gasta mal. Nós queremos que o dinheiro fique no bolso do povo. O povo é que vai gastar, vai comprar, vai consumir, vai investir, vai fazer o que tem que fazer. E não o dinheiro na mão do governo. Então, hoje você tem uma combinação diferente. Juros mais baixos, inflação mais baixa e o câmbio um pouco mais alto. Isso deve ser uma espécie de novo normal daqui para frente. É um novo normal. Não quer dizer que o câmbio vai ficar a quatro. Nós tendo sucesso agora, e a nossa ida lá para fora é exatamente para isso, para dizer para o mundo o seguinte, olha, o ano passado saímos do abismo fiscal. Esse ano vamos dar o aprofundamento das reformas. Vamos fazer a administrativa, a tributária, o pacto federativo. Como estamos prosseguindo com as reformas, o Brasil vai acelerar o crescimento, vai aumentar o ritmo de criação de empregos, vai aumentar os investimentos e, naturalmente, os recursos virão de fora. E pode ser, então, que o dólar até desça um pouco novamente. Teve recentemente uma medida proposta pelo governo, que é o programa verde-amarelo. Houve uma reação forte do Congresso, ainda está lá para ser aprovada. Tem como melhorar esse programa verde-amarelo e criar aquela carteira verde-amarela que o senhor falou já no passado? A versão mais potente que criaria milhões de empregos em dois, três anos seria a capitalização da Previdência com a desoneração completa para os jovens. A carteira verde-amarela era a criação de um novo regime trabalhista e previdenciário, onde os jovens teriam escolha. Você quer entrar no regime antigo, esse, onde você tem os encargos trabalhistas, tem sua aposentadoria, tem os sindicatos, tem todas essas medidas que estão aí, que, na minha visão, são obsoletas, são antiquadas, são o que explica esse desemprego em massa. Esses encargos trabalhistas são armas de destruição em massa de empregos. Milhões de brasileiros são impedidos de trabalhar. E a outra opção... Ele quer trabalhar, a empresa quer dar o emprego, mas o governo entra no meio e diz, não, eu cobro caro para você, empresa, gerar esse emprego. E esse outro regime que o senhor disse seria mais simplificado? Essa é uma tentativa simplificada. O Rogério Marinho, meu secretário de Previdência, uma vez frustrada a reforma da carteira verde-amarela com capitalização, ele está tentando atacar o problema do desemprego com alguns elementos daquela proposta original, que era a mais potente. Aquela nós estamos falando de criação de 5, 6, 8 milhões de empregos no período de 4 anos. Está abandonada, por enquanto? Olha, o Congresso aprovou uma reforma da Previdência com potência fiscal suficiente para deixar esse governo tranquilo, esse governo e mais uns dois ou três aí para frente, mas não com o desenho novo que permitisse a absorção de milhões de novos empregos. O que fazer para resolver isso, então? Nós vamos fazer o que for possível. Vamos tentar essa versão mais branda, que o Rogério está tentando. Houve muito mal entendido em torno disso. Sobretudo por conta... Da taxação do desempregado. Justamente. Pois é. Na verdade, aquilo é uma moeda que tem duas faces. Você poderia ter dito o seguinte, vou garantir a Previdência, mesmo para as pessoas que têm muita dificuldade de conseguir emprego. Basta eles pagarem dois ou três meses aí que eles têm acesso à Previdência mais tarde. Então, essa proposta, na verdade, foi do governo do PT lá atrás. O governo do PT lá atrás disse, para garantir o acesso à Previdência, vamos botar um impostozinho da mesma forma que quem trabalha... Sobre o seguro-desemprego, não é? Na verdade, se o sujeito trabalha, ganha mil reais e ele paga um impostozinho, por que se ele não trabalha e também ganha os mil reais, por que ele não vai pagar o imposto? Quer dizer que o cara que trabalha... Os dois dão mil. Um porque está empregado, o outro porque está recebendo o seguro-desemprego. Os dois deviam pagar. E os dois têm acesso à Previdência. Houve uma falha de comunicação. Dá para recuperar? É um problema político. Eu não sou bom em política. O presidente diz sempre que eu não entendo nada de política e eu acredito nele. Eu não sou um bom político. Já que o senhor falou de política, em todos os governos, não só nesse, há sempre um pouco de atrito entre equipe econômica e área política. Como que foi, no primeiro ano, no governo Bolsonaro, esse debate? Eu, justamente, também, quando fui a Davo, conversei sobre isso, falava com a mídia estrangeira, eu dizia o seguinte, olha, o Congresso brasileiro é um congresso amadurecido. São 30 anos de experiência. Então, eu atribuo, inclusive, todos esses descaminhos, a corrupção, tudo o que aconteceu, a um erro de fabricação econômica. O dirigismo econômico, o intervencionismo é que entortou a política brasileira, desviou a política brasileira, corrompeu a política brasileira e, ao mesmo tempo, estagnou a economia brasileira. Então, eu sempre tive muita confiança na percepção da classe política da natureza dos problemas. Evidentemente, houve um choque inicial, um choque de culturas, porque havia uma hegemonia social-democrata. Esse Congresso está com uma linguagem estabelecida, uma forma de fazer política estabelecida, que era o presidencialismo de cooptação. Eles diziam que era de colisão, mas era de cooptação. E vinha uma política nova que nós não sabíamos exatamente como ia funcionar. Nós só sabíamos que ia ser a base de temas. Temas. Você é a favor da segurança? Então, o oposicionista diz que é a bancada da bala. O situacionista, quem está no governo, diz que não, é a bancada que garante a segurança pública. Da mesma forma, no campo. Vamos garantir a produção agrícola, vamos garantir a produção agrícola, acabar com as invasões de terra. Aí o outro, não, eles querem queimar floresta. Então, essa linguagem antagônica, que é natural da política, ela é efervescente durante a eleição. Mas, uma vez, acreditando na democracia brasileira, uma vez o resultado eleitoral, você não pode descredenciar o resultado. 60 milhões de pessoas votaram pelo presidente e acabou. Agora você espera três anos, quatro anos, vai às urnas e vote novamente. Então, eu acho que o Congresso, no início, teve essa dificuldade de comunicação com o Executivo. Não é nem o Congresso. O Executivo teve a dificuldade com... Eu tive a dificuldade, o presidente teve a dificuldade, todos nós tivemos a dificuldade. Mas, rapidamente, nós fomos compreendendo o melhor caminho para o Brasil. E o melhor exemplo que eu posso dar disso é que inauguramos agora o segundo ano de governo com uma perspectiva completamente diferente. O Congresso abraçou as reformas. O relator Márcio Bittar, que está coordenando o Pacto Federativo, que é o Mais Brasil, Menos Brasília, que vai descentralizar os recursos, mandar o dinheiro para onde o povo está. O povo vive lá na cidade, falta segurança, saúde, saneamento lá na cidade. Não é aqui em Brasília. Cheio de ministros com saco de dinheiro andando para um lado e para o outro. Enquanto isso, o povo lá sem escola, sem saúde, sem educação. Então, essa percepção de que nós temos que descentralizar, o Congresso já abraçou. O senador Márcio Bittar é o relator e está andando com isso lá. A sua expectativa é que o Pacto Federativo, de fato, seja aprovado neste ano? Vai andar, vai. O pacto está andando. Da mesma forma, o relator da desvinculação dos fundos, falta dinheiro, às vezes, para a saúde, está sobrando dinheiro para a segurança, numa cidade. Na outra cidade, ao contrário, falta para a segurança, sobra para a saúde. Houve um ruído sobre o Pacto Federativo, que foi a proposta de que cidades que não têm receita própria sejam incorporadas pelos municípios vizinhos. Há uma dúvida se o Congresso vai realmente aprovar isso. O senhor acha que está otimista com relação a isso? Olha, de novo, é um problema político, é uma decisão política. Você prefere ter três municípios com recursos só para pagar a Assembleia Legislativa de cada um? Câmara Municipal. É, a Câmara Municipal de cada um. Quer dizer, cada um paga só seus funcionários. Então, na verdade, é a política para alimentar só a classe política. Em vez de dar dinheiro para a educação e para a saúde, é só para pagar salário do político local. Ou você prefere juntar os três e tem uma Câmara só e, na verdade, sobra dinheiro para a saúde e educação. Então, isso é um problema político, eles têm que discutir. Nós temos só que mostrar a natureza do problema. Deixa eu dar só uma voltadinha para aquela história da política e equipe econômica, que sempre tem em todos os governos. No ano passado, no final, em 2019, a ideia era já apresentar, por exemplo, a proposta de reforma administrativa, ou seja, melhorar o serviço público, criar carreiras mais corretas, mais coesas. E aí houve um temor da área política. Puxa vida, vamos apresentar isso, vamos causar algum ruído, vamos segurar. Esse tipo de embate tem sido bem tratado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que tem sido tratado com muita sensibilidade e, ao mesmo tempo, com, eu percebo, alguma eficácia. No seguinte sentido, se o presidente desistisse da reforma administrativa, nós teríamos um dano seríssimo. Porque aí houve uma mudança de estratégia. Não é o caso em absoluto. O que o presidente fez foi uma mudança tática. Ele disse, olha, estamos acabando o ano onde reformas importantes passaram, está chegando o Natal, vamos estar essa confusão, gente chamando o povo para a rua na América Latina inteira. Nós somos um país, justamente, que está tendo uma democracia funcionando bem, está tudo calmo. Vamos dar um descanso, do ponto de vista tático, político, de timing. Quando entrar o ano, o presidente se comprometeu a mandar a reforma administrativa. O presidente Rodrigo Maia, da Câmara de Deputados, está esperando a reforma. Da mesma forma, a reforma tributária, que vem aí, a mudança dos impostos, que é, de novo, para simplificar os impostos, para permitir tirar o Estado do cangote do empreendedor brasileiro. Criar emprego, facilitar a criação de empregos, estimular a produção, estimular o emprego, estimular os investimentos, mudar o ambiente de investimentos, criar um clima favorável à economia brasileira. A reforma tributária é importantíssima. Então, o Congresso vai agora nomear uma comissão mista, 15 deputados e 15 senadores. E nós vamos também, agora, no início do ano, enviar para essa comissão mista a reforma tributária. Então, veja só. O governo vai mandar também uma proposta dele para essa comissão mista? Sim, certamente, nós temos a nossa. O que está acontecendo é o seguinte, é que as nossas propostas, em vez de virarem uma PEC, e aí são três PECs, supostamente uma competindo com a outra, nós vamos fazer o contrário. Já existe uma PEC na Câmara, uma PEC no Senado. Nós vamos jogar nossa proposta na comissão mista e eles, então, vão fazer essas fusões. Agora, ministro, este é um ano eleitoral. Não é segredo para ninguém que, em anos eleitorais, o Brasil vai eleger mais de 5 mil prefeitos, cerca de 70 mil vereadores em outubro. Não é segredo para ninguém que o Congresso diminui um pouco o ritmo. E a gente já ouviu, na semana que terminou, políticos falando, olha, é melhor a tributária primeiro, a administrativa depois. Quando começa assim, a gente já percebe que pode ser que vai ser só uma e não vão ser duas. O que o senhor acha? A minha expectativa é exatamente o inverso disso. Primeiro a administrativa. Não, elas vão ser tocadas simultaneamente, porque os temas são populares, são temas que vão dar votos. Nós, justamente, fizemos uma coisa mais difícil, que foi a Previdência, o ano passado, e deixamos as coisas que são justamente a opinião pública brasileira quer os recursos com estados e municípios. Então, se você tem uma eleição esse ano e o prefeito diz, olha, o Pacto Federativo são 450 bilhões de reais nos próximos dez anos para prefeitos e governadores. O dinheiro vem na veia para o prefeito, para o governador. Quer dizer, quem é que vai ser contra o Pacto Federativo se isso significa 450 bilhões para saúde, saneamento, educação, segurança pública? Então, o Congresso vai aprovar a reforma para ganhar votos. Quem aprovar a reforma vai ganhar votos. Quem for contra a reforma está dizendo que o dinheiro tem que ficar em Brasília, com os ministros, e não com o povo lá embaixo. O Congresso entende isso. O Senado brasileiro entendeu isso e abraçou as reformas por isso. A reforma tributária, da mesma forma, nós vamos simplificar a vida do empresário brasileiro, nós vamos estimular a criação de emprego. O Congresso está ávido pelas reformas, está pedindo as reformas. E a administrativa, que foi justamente onde houve a área política pedir, olha, espera um pouco, vamos deixar vir o ano que vem, o Congresso continua pedindo a administrativa, dizendo, olha, mandem, 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 porque a opinião pública sabe o seguinte, o que aconteceu, e aí é um fato, há dois Brasis. Há um Brasil que sofreu muito, com 40 milhões de pessoas desempregadas, uma incerteza, insegurança, o PIB caiu 3,5% dois anos seguidos, quer dizer, um desastre. E tinha um outro Brasil, que era o Brasil do funcionalismo público, que teve 54% de aumento acima da inflação. Tem estabilidade de emprego, aposentadorias generosas, quer dizer, então a opinião pública quer uma reforma administrativa, quer que o Estado seja mais enxusto, mais eficiente. E nós fizemos uma versão branda, nós fizemos uma versão que não atinge os direitos adquiridos de ninguém, preserva a estabilidade do emprego do atual. Se o funcionário for contra isso, sabe o que vai acontecer? Daqui a um ou dois anos, vem uma reforma, que aí sim vai atacar a estabilidade de emprego, inclusive dos funcionários resistentes. Vamos falar de algo controverso. O senhor sempre fala que é necessário diminuir a carga de impostos das empresas, porque as empresas ficam manietadas na sua capacidade de contratar mais. Para isso, a primeira ideia era criar algum outro tributo mais geral sobre transações eletrônicas, que alguns diziam que era nos modos da CPMF, essa discussão foi sepultada. Mas ainda segue a ideia de diminuir os encargos das empresas. Como é que vai se compensar isso, se não tiver algo como a CPMF? São dois movimentos. Um, nós faremos de qualquer forma, que é o seguinte, nós vamos reduzir os impostos das empresas e subir os impostos sobre dividendos. Isso está acontecendo no mundo inteiro, isso está sendo, inclusive, a base da reativação econômica americana recente. O mundo inteiro está percebendo o seguinte, se o dinheiro está dentro da empresa, está sendo reinvestido, está criando empregos, está botando a economia para crescer, está criando riqueza para todo mundo, deixa o dinheiro lá, tributa menos. Agora, o dinheiro saiu para o proprietário, que é rico, que tem recurso, que recebe aqueles dividendos, no Brasil esse dinheiro não era tributado antes, o dividendo não é tributado, só a empresa que pagava. O difícil é fazer ao mesmo tempo isso, né? Mas nós faremos, nós faremos. Nós vamos reduzir os impostos das empresas e nós vamos aumentar o imposto sobre dividendos. Esse caminho nós já decidimos. Agora, podemos fazer isso de uma vez só? O imposto aqui é maior do que aquele que você vai arrecadar ali. Será que você não precisa de uma outra base? E aí eu até reforço o raciocínio, não só para garantir essa ponte entre descer o imposto das empresas e subir realmente os ricos que podem contribuir. Em vez de fazermos isso, porque o assalariado paga 25%, 27% e o rico que recebeu o dividendo não paga, porque já foi tributado na empresa. Exato. E a desculpa dele era o seguinte, não, eu já fui tributado na empresa. Então vamos fazer o seguinte, não seja tributado na empresa. O que é verdade. É verdade, mas vamos fazer o seguinte, não seja tributado na empresa, seja tributado na física, você. E com uma líquida maior. Então, nós vamos fazer esse movimento. Agora, não só para suprir essa possível diferença, mas também como reduzir os encargos trabalhistas, que essa é a minha obsessão. Então, como? Para criar milhões de empregos novos. Para reduzir esses encargos trabalhistas, pensamos exatamente o seguinte, precisamos de mais bases de incidência. Se você tem uma base de incidência que é só imposto sobre consumo, que é o caso brasileiro, você tributa tudo, acaba o feijão, o arroz, tudo que o brasileiro come, acaba tudo sendo tributado ali. Lá fora é o contrário, você tributa mais o imposto de renda e menos o consumo. No Brasil, o imposto é muito maior no consumo. Então, nós temos que ensaiar essa mudança. Desonerar justamente os mais pobres, os impostos indiretos que incidem sobre a população toda e onerar mais exatamente uma outra base. Então, estamos fazendo um primeiro movimento em direção ao que se chama IVA, valor adicionado. Crie essa base, que é o IVA. Vamos trabalhar também na base do imposto de renda. E pensamos numa base de transações eletrônicas, as transações, justamente, traficante de droga não paga imposto. Quem está também na economia paralela não paga imposto. Corrupção não paga imposto. Se você, de alguma forma, vai pegar transações eletrônicas, e não tem a ver com banco, pode ser qualquer, se você comprar mesmo em espécie alguma coisa. O traficante de droga comprou um apartamento na praia, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Se ele não recolheu esse imposto sobre a transação, ele não prova a propriedade. Você pode tomar o imóvel dele. Não é dele. Então, ele tem que pagar, mesmo que fosse um dinheiro em espécie, não passou por banco. Então, nós estávamos estudando, não tinha nada a ver com a CPMF, era o imposto sobre transações. Da mesma forma, a nova economia digital, as transações digitais, aqui e ali. Esse tipo de transação também, hoje, pode escapar a tributação. Então, nós estamos estudando uma base. Se conseguimos uma base bem ampla, essa base é muito ampla, se você tiver o consumo, o valor adicionado, a renda e a transação, você acaba, em vez de 20, 30 impostos, você vai acabar com 3 ou 4 impostos só, e com alíquotas substancialmente mais baixas. Mas tudo isso não é uma discussão muito complexa para que o Congresso, neste ano, consiga liquidar esse tema, inclusive criando esses impostos novos para substituir os antigos obsoletos? Complexo é o sistema atual. É mesmo. É absurdamente complexo. Então, nós vamos lançar algumas ideias simples, simples. O IVA é um imposto relativamente simples. Nós vamos lançar o IVA dual, vamos lançar o nosso IVA e vamos tentar trazer os Estados para essa... A ideia de uma antiga CPMF realmente está sepultada. Não. A CPMF, e isso o presidente foi muito claro desde o início, não existirá uma CPMF. Ele falou isso. Quem tem voto é o presidente, não é o ministro. O ministro tem que estudar alternativas. Então, eu estou estudando uma alternativa de base de transações, porque eu acho que isso permite você trabalhar com duas ou três bases amplas e alíquotas baixas. Como você tem hoje? É uma base estreita e alíquotas altas. Todo mundo hoje acaba pagando imposto muito alto. São poucos que pagam e pagam alto, porque os outros não pagam. Mas vai precisar muito estudo mesmo, porque essa base de transações eletrônicas para ser dividida e exatamente em quem não está pagando nada não é fácil, não é, ministro? Olha, até usando o mal fadado, o mal-sinado, o amaldiçoado do imposto do CPMF, que foi lançado, que era um negócio horroroso, que foi transitório, que era só dois anos, durou 13 anos, foi lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, pelos tucanos, pelos mesmos economistas hoje, que todos estão criticando esse imposto. Eles não só lançaram, como apoiaram por 13 anos. Só quando o PT entrou é que eles começaram a atacar. Mas esse imposto não desorganizou, se tem uma bancária, não fez nada do que eles falaram, enquanto era uma alíquota baixinha. Depois que subiram, virou uma desorganização. Então, esse imposto, nessa versão, esquece, ele não existe, não existirá. E nós não faremos nada, nós estamos numa democracia. Se o presidente da Câmara e o deputado não quer, se o presidente do Senado não quer, o presidente da República não quer, não haverá esse imposto. Agora, a minha obrigação é oferecer uma base tributária ampla o suficiente para que a classe política possa decidir. O que você prefere? Um IVA de 30%, um imposto de renda de 30%, sem esse imposto, ou um imposto que tem uma base mais ampla, e um imposto de renda de 15%. Um IVA de 15%. Por exemplo, o nosso IVA federal, nós estamos estudando 11%. Baixinho. Agora, não podemos desonerar a folha. Se for desonerar a folha, eu preciso de uma outra base de arrecadação. Esclarece um pouco mais detalhadamente. Esse eventual imposto eletrônico, se o Congresso aceitar, atinge a todos. Mas como é que ele pega grandes transações de pessoas que compram apartamentos em dinheiro, obras de arte em dinheiro? Por essa cláusula que o Ives Gander nos sugeriu, que é justamente as transações só têm validade, se recolheram esse imposto. Então, se alguém fez alguma coisa, pagou em dinheiro, fez tudo escondido, mas não recolheu esse imposto, você pode chegar lá e pode apreender o material. Uma obra de arte, um apartamento, um carro, qualquer coisa. Agora, eu quero deixar muito clara uma coisa. Mesmo que seja em dinheiro, pagado. Isso. Agora, eu quero deixar muito clara uma coisa. Esse imposto não existe. Ele não existe. São estudos. A nossa proposta não tem esse imposto. Exatamente como houve essa reclamação toda, esse mal entendido, o que nós fizemos, isso inclusive caiu um secretário da Receita Federal por causa disso. Então, antes que a coisa, o mal entendido prossiga, o que nós fizemos foi o seguinte. Vamos fazer o IVA tradicional. Tem três pilares. O IVA, o imposto de renda e os seletivos. O IVA é tratado na proposta do Baleia Rosa, está na Câmara de Deputados. A nossa diferença para o IVA é o seguinte, que nós fazemos o IVA federal, nós vamos fazer o IVA federal e vamos chamar os estados para acoplarem. Por isso que chama IVA dual. Nós fazemos o nosso. O governo federal não manda nos estados, e muito menos nos municípios. Ele tem capacidade de fazer a sua reforma. Nós vamos trocar nove ou dez impostos por apenas três. Então, a nossa proposta é o seguinte. Primeiro, o IVA. Agora, o IVA, está todo mundo entusiasmado com o imposto sobre valor adicionado, ele é tecnicamente bem feito, etc., mas só tem um problema. Ele é um imposto de quase um século passado. Ele é um imposto industrial. Ele foi feito lá em 1950, metade do século passado. Nós estamos entrando em uma economia digital. dois terços da economia, em breve, 10, 15, 20 anos, vão ser todos baseados em digitais. Bits and bytes, movimentos rápidos, dinheiro para cá e para lá. E esses três impostos... E esse imposto não consegue pegar essa base de transações mais. Essa base industrial vai ficando reduzida em relação aos serviços. E a sua equipe vai fazer um estudo, vai apresentar para o Congresso e dizer, olha, tem esses três impostos, vão substituir. As alíquotas poderão ser, digamos, do IVA um pouco menor se tivermos o outro. Exatamente. Essa é a colocação adequada. Perfeito, Fernando. É o seguinte, nós vamos fazer a proposta convencional. Está aqui o IVA, com o Baleia Ross. Está aqui os seletivos, que é a proposta do Raul, que está no Senado. Está aqui a nossa proposta de imposto de renda para a pessoa física e jurídica. Tira as deduções, reduz um pouco a alíquota, simplifica tudo isso. Tira o estado do cangote do povo, simplifica tudo isso. Agora, senhores, os senhores gostariam que tudo isso, essas alíquotas todas, fossem muito mais baixas ainda? Ou, inclusive, que nós tirássemos os encargos trabalhistas sobre a mão de obra, para gerar mais emprego? Tem essa outra base de impostos aqui, que são as transações. Agora, os senhores decidam. Então, isso aqui não está na proposta. Isso aqui ainda são estudos. A proposta pronta não inclui esse imposto. O senhor vai se sentir derrotado se o Congresso disser, olha, ministro Paulo Guedes, não vamos fazer esse imposto sobre as transações. Vamos ficar no IVA, no imposto seletivo, nesses três aí, no imposto de renda. A democracia é assim. Eu fui derrotado na capitalização do regime de previdência. Se você perguntar ao povo, pergunta ao povo o seguinte, esse dinheiro que é recolhido, você está empregado, e esse dinheiro que nós tiramos de você, e entregamos hoje para o INSS, vai lá para o INSS, você preferia que ele fosse para uma conta no seu nome, em algum lugar? E eu garanto para você, lá no final, que você tem pelo menos o salário mínimo, eu garanto. Mas pode ser que você tenha muito mais, porque você vai fazer como os ricos fazem. Qualquer rico deixa o dinheiro capitalizado, a juros, aplicado em ações, etc. Se você perguntar para qualquer brasileiro, ele prefere que o dinheiro fique na conta dele, do que ir para o INSS. Imposto de renda... Agora, eu fui derrotado. Não há, não houve aprovação do Congresso para o regime de previdência. O Brasil vai crescer um pouco mais devagar, vai gerar menos emprego, e eu tenho que aceitar. Imposto de renda, volta e meia, volta o debate todo comércio de ano. Vai corrigir a tabela do Imposto de Renda para aumentar o número de pessoas que são isentas ou não? Esse ano, não. Da mesma forma, nós adoraríamos, e o presidente pediu alguns estudos, para ver se era possível aumentar o limite de isenção, dentro dessa filosofia de tirar o Estado do cangote do povo. Ora, o que acontece? No Brasil, já pagam Imposto de Renda, poucas pessoas, são 106 milhões de brasileiros em idade de trabalhar, o que a gente chama de população economicamente ativa. 106 milhões. Só 40 e poucos milhões, 50 milhões, tem carteira assinada. Então, já é a metade. Dessa metade, pagando Imposto de Renda, tem muito menos ainda. Quando você pega a isenção e passa, por exemplo, do nível atual para 5 mil, 8, 9, 10 milhões de pessoas param de pagar Imposto de Renda. Pois é, mas é justo que quem ganha R$ 1.904,00 pague Imposto de Renda. É isso que eu diria. Ou todo mundo paga um pouquinho, ou, por exemplo, vamos desonerar, vamos botar o limite, eu por mim, eu boto o limite em R$ 10 mil. O presidente Bolsonaro falou em R$ 3 mil, pelo menos. R$ 3 mil. Vamos botar R$ 5 mil. Quando você leva... Mas não vai colocar, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você leva para R$ 5,00, o Imposto de Renda, que hoje é R$ 27,5,00, que você paga, por exemplo, tem que ir para uns R$ 32,00. Então, nós podemos isentar esse pessoal e subir a sua alíquota para R$ 32,00. Aí tem que perguntar para os brasileiros, vem cá, vocês querem pagar um pouco mais para isentar essa turma? Ou é melhor a filosofia de todo mundo pagar, mas pagar menos? E quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos? Agora, essa discussão... nós estamos estudando isso. Olha só, imagina o seguinte... Tem chance de ter esse reajuste da tabela neste ano de 2020? Não. Olha, nós estamos fazendo essas simulações. Não existe milagre. Por exemplo, se eu tivesse um imposto sobre transação, eu posso aumentar o limite de isenção. Agora, se eu não tenho uma fonte nova de impostos, se eu aumento a isenção aqui, se eu permito deduções do outro lado, se eu isento faixas, se eu permito subsídios, o Brasil gasta R$ 300 milhões em subsídios. Todo ano, são gastos tributários que a gente chama. E para tirar é difícil. Na hora que você fala que vai reduzir, tem sempre uma bancada que defende uma região, outra bancada, outra região, todo mundo defende alguma coisa. Por falar nisso, até... Todo mundo que tem representação no Congresso, e os R$ 200 milhões que não estão representados? E os que não têm bancada, não têm lobby, não têm nenhum pirata privado ajudando a arrancar recursos do orçamento público? Mas quem é que representa justamente os 40, 50 milhões de mais pobres? Eu acho que é o presidente da República. O senhor só me disse que vai ter estudo, mas não disse se vai ter ou não o reajuste da tabela. É isso, estudo, por enquanto é estudo. Todos esses estudos vão ser aprovados. Eu não vou fazer nada unilateral que comprometa o mandato do presidente. O presidente começou bem, nós fizemos reformas importantes, e nós não queremos que aconteça aqui, por exemplo, o que aconteceu na Argentina, que o presidente Macri começou bem, depois no meio foi ficando populista, facilitou aqui, facilitou ali, no final foi um desastre. Nós não podemos fazer isso. Por isso que eu uso a imagem da baleia. 1% no primeiro ano, 2% no segundo ano, 3% no terceiro ano. Agora, achar, só porque saiu da beirada do abismo, o Brasil saiu da beirada do abismo, já pode fazer generosa para todo mundo? Não, tem que entender o seguinte, o Brasil está quebrado. O governo, tem dois Brasis, tem um Brasil saudável que está crescendo, que é esse do telespectador que está nos assistindo, que é esse de você que criou a sua empresa e está hoje aqui no joint venture com o SBT, são os empreendedores, está cheio de gente criando riqueza e criando um Brasil novo. Agora, tem o Brasil antigo quebrado e o setor público está lá. Então, nós temos que cicatrizar, consertar e reformar isso, essa transformação do Estado brasileiro. em vez de ser um Estado que gasta muito e gasta mal, um Estado mais austero e que gasta bem. Tem uma transição em curso no país. Exatamente. Essa transição, ela demora um pouco para chegar ao seu ponto final. A dúvida que alguns têm é o caldeirão social, as pessoas menos favorecidas, os brasileiros que estão em dificuldade, sem emprego, eles vão esperar um, dois, três anos ainda? Bom, eles esperaram 40 anos, sob o comando da social democracia, eles estão esperando há 40 anos. Nós estamos pedindo quatro. Mas em 2013, ministro, teve grandes manifestações de rua aqui no Brasil. Exatamente. dizendo exatamente que percebendo que a política estava se corrompendo, que o crescimento econômico estava acabando e exatamente esse tipo de movimento é que fez essa ruptura política e que trouxe o presidente Bolsonaro como um outsider. O seu ministério divulgou na semana que acabou agora projeções econômicas macro. PIB, crescimento da economia neste ano, 2,40. IPCA, que é a inflação oficial, 3,62% de inflação neste ano inteiro. Pergunta, esses indicadores, essas projeções podem ser garantidas mesmo que o Congresso acabe não aprovando todas as reformas que estão lá? Olha, é uma excelente pergunta. Nós fazemos, sempre as previsões são condicionadas a hipóteses, a premissas que você trabalha. Nós estamos exatamente otimistas, acreditando no ritmo, na manutenção do ritmo das reformas e isso é que garante justamente que o crescimento venha de um pouco acima de um para o dobro agora, para 2,40. Que a inflação continue sob controle porque o pacto federativo, o estado de emergência fiscal, o controle de gastos públicos vai prosseguir, a reforma administrativa vem aí. Então, justamente, essa expectativa nossa de prosseguimento e aprofundamento e aprofundamento das reformas é que nos garante que a baleia se move cada vez mais forte e vai recuperando seu dinamismo. Em resumo? Em resumo, essas expectativas podem ser atingidas, abaladas e realmente virarem expectativas adversas. Sem as reformas? Sem as reformas. E vale para os dois lados. Da mesma forma que as expectativas podem ficar adversas se as reformas não seguirem e o crescimento começa a desacelerar de novo, a inflação começa a subir, porque o governo está gastando muito, não fez as reformas. Da mesma forma, nós podemos chegar ao final do ano e já está projetando para o ano seguinte 3,5% de crescimento e de novo a inflação baixa, os juros continuam baixos porque as reformas prosseguiram. Ministro, privatizações. Quais são as mais relevantes que o senhor apontaria neste ano? Olha, do ponto de vista do economista, eu tenho que ser muito claro. Onde é que o nosso diagnóstico é que a economia desacelerou, que as estatais foram aparelhadas, que houve uma corrupção generalizada, que elas quebraram financeiramente e não conseguem mais investir. Foi o caso de empresas de eletricidade, foi o caso de Correios, quebraram as empresas, quebraram os fundos de pensão, foi um desastre fiscal. Ora, se esse diagnóstico é correto, eu tinha que realmente acelerar as privatizações. Então, Correios, Correios teve problema, tem que privatizar o Correios. A Petrobras teve problemas, o Petrolão, o Mensalão foi no Correios, o presidente da Câmara foi aprisionado na Lava Jato, porque a Caixa que é o nome federal estava com problemas também. Então, um programa de privatização tinha que ir acelerado nessa direção. O presidente está calibrando, ele está dizendo, olha, não vamos fazer tudo de uma vez só, vamos num ritmo um pouco diferente, etc. Então, nós estamos fazendo, esse ano, botamos uma meta de 80 bi, privatizamos 100, nós queremos, pelo menos, dobrar para o ano seguinte. Agora, vai chegando uma hora que se você não puder privatizar as maiores, vão sobrar, alguns, eu tenho ainda, nós temos ainda algumas cartas importantes para jogar, eu não quero, tem coisas que eu não quero falar, eu acho que é um pouco cedo, porque são estudos também, mas são valores altos de privatização, podem ser obtidos, o importante é mostrar que continua o compromisso de transformar a economia brasileira. Eletrobras, sai esse ano? É essencial que saia, vou te dar, esse é um ótimo exemplo, o Eletrobras, por exemplo, nós vamos ter que decidir nos próximos dois, três meses, se não for decidido, se não houver, do ponto de vista do Congresso, o presidente Alcolumbre, do Senado, Rodrigo Maia na Câmara e o presidente da República, se os três não falarem, olha, vamos tocar esse projeto já esse ano, nós vamos ter que tirar 16, 18 bilhões do orçamento desse ano, vai sobrar menos dinheiro para a saúde, para a educação, para tudo isso. tem que privatizar a Eletrobras. Tem que privatizar, você tem que transformar, a Eletrobras precisa investir para manter a fatia de mercado dela, que é 33% na produção, na geração de energia e 36% na distribuição de energia, só para manter a fatia de mercado, ela precisa investir 16 milhões por ano e ela não consegue investir mais do que 3, 3,5 por ano. Então ela está condenada à obsolescência. Já que estamos falando sobre energia, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai demitir quem falar em taxar o sol. Há um mal entendido aí a respeito da geração e distribuição da energia solar? Certamente. Isso aí é claramente o seguinte, existem na verdade e foi um parecer, a ANEL, que é a agência que regula isso, pediu um parecer, regular. Todas as agências, todas as agências reguladoras pedem parecer para a economia. Então eles perguntam, vem cá, o que você acha que está acontecendo aí? A economia deu um parecer dizendo o seguinte, olha, tem a produção de energia solar, os painéis são colocados, se você botar o painel e você mesmo consumir, você não paga imposto nenhum, ninguém está taxando o sol. Agora, se você botou o negócio lá e você está vendendo isso na rede, você tem que pagar a transmissão na rede, senão você está, na verdade, tirando dinheiro da transmissora, da distribuição. É uma transferência de renda, se você falar assim, olha, você pode frequentar essa rede, transmitir à vontade sem pagar, tudo bem, vai haver menos investimento em transmissão para o futuro, é isso que vai acontecer. Por outro lado, você estimulou mais empresas a fábricas de painéis solares. Como é uma empresa, uma indústria que está começando agora, não faz grande diferença agora, não faz grande diferença agora, é menos de 1% da energia brasileira é a energia solar. Então o subsídio implícito hoje, que na verdade não é um subsídio, é um não pagamento, é uma transferência de renda. Você está tirando das distribuidoras, das transmissoras e passando para uma indústria nascente. E todo mundo vai ter que pagar isso, porque a distribuidora vai acabar repassando. Mas o valor é nas dezenas de bilhões de reais ao longo dos anos. Será, ao longo dos anos, será. Eu acho que aí houve um mal entendido, mas nada que comprometa, nada que não possa ser corrigido à frente, não tem grande... Sobre privatizações, há grande interesse por empresas de infraestrutura no Brasil, de energia, sobretudo, por parte de estatais da Europa, estatal italiana, estatal chinesa. O senhor vê algum óbice em uma estatal brasileira ser privatizada, mas vendida para uma estatal de outro país? Olha, o que interessa é o seguinte, o governo brasileiro, a democracia brasileira, teve um pacto federativo que foi feito na Constituição de 88, de descentralizar recursos para estados e municípios, e desmontar essa máquina estatal ineficiente e que se corrompeu. Então, o Brasil parou de investir, o investimento público foi 15, 16% do PIB, acabou vindo para 1% do PIB, porque as estatais perderam a capacidade de investir. Está faltando educação, saneamento, tudo isso, está faltando. Então, nós precisamos privatizar essas empresas. Uma estatal de fora, comprar uma estatal local, se o investidor de fora, seja estatal, seja privado, qualquer um quiser, o problema é dele, se ele quiser perder dinheiro aqui, se ele também é mal gerido lá fora, se ele for bem gerido, ótimo, se ele for mal gerido, ele perde dinheiro aqui. Por exemplo, os chineses têm muito dinheiro para investir no exterior, não é segredo, estão interessados, por exemplo, digamos, em comprar a Companhia Energética de Brasília, a SEB. Então, viraria uma empresa estatal de energia chinesa aqui na capital federal, que forneceria energia para o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, um chinês. Nos Estados Unidos, a grande restrição aos chineses, não querem que eles entrem no 5G, na nova telefonia. Aqui no Brasil não existe isso. Essas áreas críticas, tecnologia, coisa desse tipo, realmente vão ser, são hoje foco de conflito entre China e Estados Unidos e o Brasil vai ficar ali entre eles. Isso já está acontecendo, essa disputa por 5G, tudo isso já está acontecendo. A postura do Brasil tem sido exatamente a dos interesses brasileiros. Quer dizer, o que nos interessa, na verdade, é acelerar acelerar nossos investimentos em infraestrutura, saneamento, tudo isso. E que esses recursos venham. Não é nenhum preconceito contra estatal daqui, estatal de lá. Não é isso. Nosso problema é a transformação do Estado brasileiro. Não é um preconceito contra estatal. O problema é o seguinte, onde é que o dinheiro público está melhor utilizado? Educando a população brasileira ou fazendo energia, dando prejuízo, aparelhando politicamente e não conseguindo investir. Por exemplo, os aumentos de tarifas de saneamento, de serviço de água, esgoto, etc., dos últimos 10, 15 anos, foram convertidos em aumento de salário dos funcionários dessas estatais. Elas não conseguiram ampliar os investimentos de saneamento. Ou seja, se vem uma empresa aqui que tem a capacidade de operar... Se vem uma empresa americana, chinesa, japonesa... Estatal ou não... Se fornecer o saneamento ou a educação ou a energia elétrica que Brasília precisa, isso é que nos interessa. Ministro, como é que muda uma certa cultura que existe em órgãos de Estado no Brasil que ficaram tão perfeitos que pensam mais em si próprios do que no país? Por exemplo, hoje, uma pessoa que está no exterior e quer comprar produtos brasileiros pela internet de sites brasileiros tem que fornecer o CPF, seja na Espanha, na Mongólia, onde estiver. Enquanto que nós, no Brasil, compramos do Alibaba, na China e recebemos os produtos aqui. Quando é que a receita e órgãos públicos vão pensar nesse dia a dia da economia? Esse é um foco do presidente. O presidente, desde a campanha, ele tem dito o tempo inteiro o seguinte, tem que desregulamentar, tem que simplificar, tem que desburocratizar, tem que tirar o Estado do cancote. tem gente pensando nisso? Tem gente pensando nisso, nós estamos fazendo nisso, a lei da liberdade econômica, desregulamentação, a quebra dos monopólios na exploração e na distribuição de energia e de gás, o choque da energia barata. E nós vamos aí também, estamos indo exatamente, você deu um exemplo excelente desse crescimento dessa economia digital. Exato. Então, brasileiro simples, como você deu o exemplo antes, quando conversávamos aqui, como por exemplo, o brasileiro que faz um artesanato, que faz, está lá no Nordeste, faz rede, faz castanha de caju, qualquer coisa, ele podia estar vendendo isso para o mundo inteiro. Aí você pergunta para o chinês, a Receita Federal pergunta para o chinês, cadê seu CPF? O chinês não tem o CPF, ele não tem CPF. Então, isso é um exemplo de uma barreira burocrática idiota, que prejudica os brasileiros. Os brasileiros compram tudo lá fora e eles não podem comprar aqui dentro. Então, é um exemplo excelente que você está dando do que nós chamamos da captura por interesses corporativos. Os orçamentos públicos são capturados, as principais atitudes são sempre para gerar benefícios próprios, em vez de pensar na população. Eu acho que o presidente Bolsonaro foi eleito contra esse estado de coisas. O presidente foi eleito contra esse estado de coisas. Essa situação do establishment que cuida só de si e que transformou o estado brasileiro em um estado em que a população o serve, em vez deles serem servidores públicos, eles são autoridades e nós é que temos que servir o estado. Ministro, o senhor é um homem bem sucedido na iniciativa privada, está com 70 anos, ministro da Economia. Está feliz na cadeira de ministro? Olha, não dá nem tempo para pensar isso. É uma missão. É realmente uma missão. O senhor fica até o final? Olha, eu fico enquanto a missão exigir que eu fique. Isso é uma missão. Isso é realmente uma missão. Tem um trabalho para ser feito. O diagnóstico é claro. Esse diagnóstico é construído ao longo de décadas. Isso é acompanhado. Eu estava do outro lado, sabia o que estava acontecendo. Sou chamado. Tenho a percepção que a democracia brasileira é vigorosa, é energética, quer dizer, ela tem essa capacidade de transformação. quando uma coisa vai mal, quando o establishment perde a decência, há uma ruptura. Isso já aconteceu antes, lá atrás, e aconteceu de novo agora. Aconteceu primeiro quando nós tivemos a hiperinflação e aquele centro democrático, na verdade, doutor Ulisses, doutor Aureliano, doutor Marco, doutor... Marco Açã. Covas, todo mundo ali com 1%, 2%, perderam, e vieram dois jovens, na época. Veio o Collor e veio o Lula do lado. Eram outsiders. Era gente que... A população brasileira, na sua sabedoria, disse o seguinte, chega, hiperinflação não dá. Agora foi o seguinte, hipercorrupção também não dá. Esse governo que só pensa em si, que só pensa nos aumentos de salários próprios, só pensa capturado por interesses privados, quer dizer, um grupo de interesse vai lá e consegue um subsídio, aí o funcionário público vem e dá um aumento para eles mesmos, as aposentadorias maiores são deles também, os bancos públicos só fazem campeões nacionais. Está um exemplo acontecendo agora. 3, 4, 5 anos atrás, dos 300 bilhões de investimentos que tinham, o BNDES fornecia 240 para grandes empresas. Esse ano agora, dos 500 bilhões, o BNDES só forneceu 20 bilhões para grandes empresas. O grosso do dinheiro está indo para os pequenos e médios. Isso está acontecendo na Caixa Econômica Federal, no BNDES, em todo lugar. Então, nós estamos colocando, é uma missão, nós estamos colocando o Estado brasileiro a serviço da população. Ministro Paulo Guedes, eu agradeço a sua presença aqui no Poder em Foco e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até este momento. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo depois do programa, Silvio Santos tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero a todos vocês e desejo uma boa semana a todos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto